De manhã que me deixava desespero Acordei tremendo deitada Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol se matou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol se matou no meu coração E depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz E o teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velas da praia que não volta Que não volta Volta Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir